Oi minha gente, hoje nós vamos partir para o último passo a passo de enfeitinho de Natal deste ano e é uma coisa, aproveita gente que estamos no início do vídeo, aquele pedidozinho fofo de coração para vocês fazerem por mim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado e você vem assistir o vídeo, dê um like, que o like também é muito importante e comente, vamos aos materiais três tecidinhos diferentes gente, linha, eu vou usar a linha Clé, mas você pode usar a linha normal, certo? Eu vou usar só para dar um volumezinho, um botão e aqui é uma sugestão do lacinho, certo? O molde eu vou deixar disponibilizado no arroba e dentro da marinha, porque eu de costume eu realmente deixo, mas eu vou deixar aqui falar logo com vocês aqui, porque aí já fica prático Ó, é 15 por 7,5, certo? E vamos cortar Dobramos o tecido duas vezes, tá vendo? E aí a gente coloca o nosso moldezinho aqui, certo? Aí a gente corta, como a gente não vai fazer uma estrelinha só, a gente já corta uma aqui, vai fazer mais uma estrelinha, ó Já corta aqui, de forma quadrada, tá vendo? E nós vamos cortar três, três partezinhas Cada um Em um Decidiu E vamos costurar Vamos passar uma costura aqui Aqui a gente vai deixar uma aberturazinha Costura aqui, aqui e aqui Sempre quando a gente for Que chegar nas quininhas A gente dá Uma paradinha Aqui pula Quando chegar aqui A gente vira Pra sair o triângulo certinho E essa coisa aqui E aqui Cortamos as três pontinhas Pra ficar Certinho E desviramos pelo buraquinho aqui que nós deixamos Desviramos Desviramos, gente As três E a gente acerta Os cantinhos Ó, gente A gente marca Ou passa um ferrinho, certo? Como é pequenininho Aqui eu tô passando com a unha E o buraquinho Nós vamos fechar Com pontinhos invisíveis Pega embaixo Pega em cima Até fechar Nos três agora Nós vamos passar Uma costurinha Pra dar um acabamento Aqui Distância Do calcador Nós vamos pegar Gente O nosso Dois triângulos Vamos colocar ele Neste sentido Ele vai ficar assim E aí Nós vamos pegar O nosso botão E calcular Aqui no meio Porque a gente já vai colocar ele aqui Agora Porque Pra ficar o acabamento Zinho Bem Bonitinho E vamos Costurar aqui o botão Gente Quando o treino Quer entrar, hein Entrou Ai, ai Senhor E aí Botão A gente sabe, né Gente É aqui E faz um xizinho Do lado de cá E aí A gente vai dar Várias voltinhas Desse jeito Certo? Gente, uma dica, ó Se a pontinha Ficou por acaso Um pouquinho pra dentro Porque as vezes A gente não consegue tirar ela A gente vai puxando aqui, ó Com a agulha, ó Pra nossa ponta sair todinha E ficar as quatro As três As quatro As três pontinhas certinhas Aí Feito aqui, ó Gente Nós vamos Pegar nossa colinha quente Ó Se eu tivesse feito Com ela presa aqui Ia ficar Desse jeito Então A última A gente deixa A cola não está saindo Saiu Ó Dá uma picada aqui E aqui A gente vai colocar aqui, gente Ó A gente marca Vê se tá certinho Um lado Do outro O tamanho Segura Aí nós vamos Pegar o nosso Eu acho que eu nem falei, gente Que eu esqueci, ó O cordãozinho brilhante Que a gente vai pendurar A nossa estrelinha Escorrega, gente Essa fitinha Ai, não foge não, menina Dá um nó, gente Aí a gente coloca aqui dentro, ó Gente Tá vendo? Na pontinha E a gente vai prender Um pouquinho de cola aqui E também Nós vamos prender Um pouquinho aqui E aqui E aqui E aqui E vamos ver como ficou Nossa estrelinha Olha ela Ó, gente Aí, gente Se você quiser substituir Pode colocar Um lacinho de juta Substituindo o botãozinho Certo? Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Ela é muito fácil Muito rápida Vai dar tempo De você fazer algumas Até pra presentear Dar de lembrancinha, hein? Pra sua família no Natal E ela colocar Na arvorezinha dela Espero Que tenham gostado Um beijo Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau